Música Bom, Rio Claro é a 73ª Exposição Nacional de Orquídeas, já são mais de 70 anos de exposição. Rio Claro é berço da orquidofilia brasileira. Essa exposição tem mais de 70 cidades, são mais de 2.100 plantas, 5 estados brasileiros. Então, é muito importante, são plantas do mundo inteiro aqui, desde plantas nacionais, asiáticas, tem um pouquinho de tudo aqui. Então, vamos lá, quais são os critérios para estar escolhendo essas campeãs aqui? Bom, cada categoria tem um critério diferente, por exemplo, a espécie nacional, são vários critérios, tanto a nacional quanto a estrangeira, de Catleia. Envolve forma, colorido, quantidade de flor, tem todo um critério diferente, por exemplo, daquelas categorias lá, que já é uma planta mais show, assim, uma quantidade de flor, ornamentação do vaso. Por exemplo, essa espécie aqui é uma espécie nacional, a laori, da Bahia. A categoria 2 é Catleia estrangeira, é uma triana, planta da Venezuela, Colômbia, Venezuela. Aqui já é um híbrido, de categoria entre 1 e 2, é um híbrido. A Catleia 4, a vencedora, é um bubufilo asiático. O sapatinho, que é uma planta conhecida, popular, toda a Dona Maria tem, aqui ela é muito bem formada, o vaso, é uma planta asiática, foi primeiro lugar na categoria 5. Essa Prostec é uma planta nacional, é um show, ela ganhou o prêmio aqui, Padre Gonzales, ela é a melhor planta da exposição, além de ser primeira na categoria dela, é a melhor planta da exposição. Quais são os critérios, assim, que você entende melhor a planta, assim, o que é o show? O show, o show. Por exemplo, se você pegar uma Catleia, tem todas as características técnicas, forma, textura, colorido, tem a quantidade de flor também, mas é mais técnico o julgamento. Se você pegar uma planta dessa, é mais show mesmo, realmente, é o tamanho do vaso, a harmonia, o conjunto, flor e planta, é um pouco diferente do que um critério técnico, você vai olhar a flor, uma flor, você vai catar uma flor e destrinchar a técnica dela. A Catleia 7 também é uma planta asiática. A Catleia 8, que é sazonal, aqui em Rio Claro, a gente escolheu a Valkyriana, é uma planta nacional também, essa é uma planta, um espetáculo. Essa aqui, você não comentou o nome dela, é? Essa é uma campi. Campi, no caso, asiática. Asiática. Aquela ali que você estava guardando? Não, essa é o prêmio Francisco Anaruma, aqui em Rio Claro também, a gente já faz quatro anos que vem dando incentivo. É uma planta escolhida entre os associados só de Rio Claro. Aqui são os segundos lugares também, esse é um nobílior, é nacional também, categoria 1 nacional. Na categoria 2, é uma triana, ela é estrangeira, da Colômbia. Para o pessoal entender, essas plantas são trazidas pelos associados geral, sabe? Isso, no caso foram 70 cidades, todos associados pela CAOB, e aí tem todo um ranking, tem todo o critério de julgamento, as plantas, todo associado é ranqueado durante o ano, ela vai somando pontos, e as melhores são premiadas. Aqui é um híbrido, da categoria 1 e 2, é uma Aloha Case. Esse é um cataceto híbrido. Categoria 4, é um híbrido também de cataceto, vai algumas coisas, outras aí. Aqui é uma terrestre asiática, na categoria 5. É nossa essa encicla? Com certeza, essa é uma categoria 5. Essa é uma encicla, na categoria 6. Aqui mais uma asiática, na categoria 7, é uma monopodial, é uma vanda. E na 8, é sazonal, a valkiriana, é uma planta nacional também. Esse é um dos terceiros lugares. Essa é uma sofronites litigiana, é uma planta nacional também. Muito difícil o cultivo, e muito difícil de ter uma planta desse tamanho. Desse porte. Desse porte, é muito difícil. Essa categoria 2, é catleia estrangeira, é um quadricolor. Esse é um híbrido, entre 1 e 2, na categoria 3. Categoria 4, é nacional também. Essa é uma? Maxilaria píquita. Maxilaria píquita, é também uma planta nacional. Essa é uma terrestre, asiática também. Qual o nome dela? O pessoal sempre vai me perguntar qual o nome. Calante vestita. É que é uma cor diferenciada, uma planta clara, né? Alba. Melotari binotti. O que que é? Binotti. Melotari binotti. Uma planta nacional também, na categoria 6. São flores, no caso, ali dentro da folha. Isso, isso. Cada florzinha, se você quiser pegar de perto aqui, ó. Ela tem a característica normal de uma orquíria, tem os labelos dela, as pétalas, etc. Essa é uma Binotti? Isso. Melotari binotti. Melotari binotti. Melotari binotti. Planta nacional também. Aqui é uma asiática, tem mais uma ali, uma vanda também asiática. E mais uma nacional, na sazonal, aí uma valkyriana alba. Uma planta de Rio Claro também, muito boa essa planta. Bom, aqui em Rio Claro você vai ter a oportunidade de conhecer mais de 500 espécies de planta. Desde espécies asiáticas, plantas nacionais, até plantas raras, como por exemplo, Por exemplo, essa hebenária aqui é uma planta que já foi capa de revista, é uma hebenária medusae. É uma planta muito difícil, se você pesquisar você vai encontrar, mas é muito difícil de você encontrar na natureza. E você vai ter a oportunidade de encontrar aqui. Essa estenorrinclus aqui também é uma terrestre maravilhosa, muito difícil, uma planta rara. Na exposição é até um pouco comum, mas é uma planta muito difícil de cultivo. Uma planta legal também, que vai ter oportunidade de vir aqui em Rio Claro. Daniel, eu queria que você me comentasse a diferença do iniciante já com o orquidófilo, já mais experiente, quando ele vai escolher a planta. Bom, a diferença em si, ela não é tão grande em termos que a beleza de uma planta, ela é tanto para um amador, quanto para um profissional, quanto para uma dona de casa, é a beleza da flor. O que a gente aprende ao longo do tempo, com pouca experiência ou não, se associando a uma associação, a um grupo, é ver características técnicas de uma flor, saber comprar. Normalmente no começo você é considerado um acumulador de orquídeas, depois você vai aprendendo ao longo do tempo, você vai gostar mais de alguma coisa, você vai partir para uma terrestre, você vai partir por catleia, você vai partir por micro-orquídeas, você vai querer gostar e você vai tentar se especializar em alguma coisa. A grande diferença é essa, sempre buscar informação, é isso que você encontra nas associações, é isso que você encontra nas exposições, porque tem o pessoal de experiência, sempre tem alguém que é um pouco mais estudado, é isso que vai ser a grande diferença, essa experiência e a troca de experiência que você vai estar aprendendo, sempre aprendendo. Mas o que eu poderia falar para você é assim, a grande diferença são características técnicas. Você mesmo, Daniel, tem uma preferida assim? Bom, as catleias, tanto as estrangeiras quanto as nacionais, por exemplo, eu gosto muito de triana e valquiriana, essa é uma espécie estrangeira, já é uma planta que se tem que avaliar tecnicamente, porque tem desde planta de má qualidade, de planta de muita qualidade, como as valquiriana, que são nacionais, é uma febre nacional, mundial, tem valor aquisitivo muito alto, tem plantas baratinhas, mas plantas muito caras, uma planta que você consegue trocar de carro, comprar até uma casa, aí já ouvimos falar. Você indica se uma pessoa procurar um livro de look do office próximo dele? Com certeza, quando eu comecei, minha mãe gosta de plantas, já tinha orquídea, ela cultivava orquídea na terra, desde catleia, micro e quando eu comecei, eu também comecei a cultivar desse jeito. Quando eu fui buscar uma associação, eu comecei a aprender a saber comprar, principalmente a saber comprar, eu acumulava orquídea, hoje eu já sei diferenciar um pouco, um pouquinho que a gente aprende, nunca se sabe tudo, mas essa troca de experiência com o pessoal mais velho, que sempre tem pessoas que estão participando da exposição semanalmente, durante o ano está, oito meses do ano, toda semana está em alguma cidade participando da exposição, então eles têm experiência, assim como aqueles profissionais, os semiprofissionais, têm muito a ensinar para a gente. Bom, quem tiver essa oportunidade, estamos abertos até amanhã às 5 horas da tarde, galera do Brasil inteiro, vocês têm a oportunidade de vir aqui para Rio Claro, presenciar mais de duas mil plantas expostas, aqui temos oito vendedores vendendo plantas nacionais e estrangeiras também, venham aqui que a beleza é muito grande, é uma das maiores exposição do Brasil, considerada por muitos a melhor até da América Latina e estão todos convidados, venham participar desse show. Bom, esse ano, quem não tiver a oportunidade de vir para cá, o ano que vem vai ter a 64ª Exposição Nacional da Orquídea, sempre em meados de junho, perto do aniversário da cidade, estão convidados, mas quem tiver a oportunidade, vem esse ano, porque está bonito, está show a coisa aqui. E aí 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 E aí